Meus amigos da Jovem Pan, grupo do Brasil, Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia Jogo mais difícil contra a Suíça, jogo do dia 17 de junho em Rostov O time da Suíça é a base da seleção sub-17 campeã mundial Há um projeto para que esse time da Suíça faça uma boa figura numa Copa do Mundo E é nessa Copa do Mundo, apesar disso o Brasil é mais forte Costa Rica foi muito bem na Copa realizada aqui no Brasil Não acredito que repita a performance, é um time bem vencível pela seleção brasileira No último jogo pega a equipe da Sérvia, que tem também jogadores bem rodados, jogadores internacionais É um adversário difícil, mas dá para o Brasil passar bem E aí ele vai pegar o grupo F na fase seguinte Que tem Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul Que aí não acredito que faça grande coisa Mas o Brasil pode pegar em oitavas, se bobear, a seleção da Alemanha, do México ou da Suécia E aí complica um pouquinho Destaque para o grupo B, onde Portugal e Espanha vão se encontrar Fazendo um grande jogo de futebol E por último, o grupo D, o grupo da Argentina é muito difícil Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria Se os hermanos jogarem só o que jogaram na eliminatória Não vão passar da primeira fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí